Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Rora, estamos aqui em Vinhedo rapaziada No evento aí, muito show de bola, muito bacana, evento beneficente aí que a rapaziada no motoclube organizou Então é o seguinte rapaziada, queria mostrar pra vocês aí o resultado né, desse evento Que tem como intuito arrecadar alimentos e arrecadar aí também roupa pra quem tem frio né Rapaziada que tem a necessidade aí que precisa Então vou mostrar aí pra vocês como é que tá hoje né Hoje é domingo, sábado eu não consegui fazer o vídeo que tava muito correria, mas vamos lá Oi a gente, boa beleza? Só vamos fazer um videozinho aí que tá arrecadando as comidas aí e tal, beleza? Tem algum problema? Não, tranquilo Ô mano, essa carne aqui eu também vou dar uma arrecadada ó É, aqui é boa hein mano Ó rapaziada, graças a Deus aí Pessoal que vai vir, tá vindo de moto, tá vindo de carro, tá ajudando, tá contribuindo Então a entrada aí é 2kg de alimento por pessoa Ou então 5 reais Então assim, como é muita moto né O pessoal que vende moto, infelizmente não consegue carregar um alimento Que é muito difícil você carregar no macacão, já tem a mochila, já tem tudo isso Então aqui alguns alimentos do pessoal que a maioria vende carro E os 5 reais que o pessoal acaba contribuindo pra entrada Porque é 5 reais ou 2kg de alimento Esse dinheiro, ele vai ser todo revertido aí Pra comprar alimento pras pessoas que mais necessitam, que precisam aí Que de repente não tem um arroz pra comer, não tem um macarrão pra poder tá matando a fome aí Que passa fome Então isso daí é um evento muito legal que eles estão fazendo Pra poder aí tirar, poder dar na verdade pras pessoas que tem fome Poder dar o privilégio de, privilégio não, que isso daqui é uma necessidade né Só de ter aí um alimento, a gente poder ajudar o próximo Não vai matar ninguém A gente doar aí macarrão Ou doar açúcar Ou doar feijão Ou arroz Não vai deixar a gente nem mais rico e nem mais pobre Beleza? Rapaziada, eu vou subindo lá velho Obrigado hein Valeu Então rapaziada aí, muito legal, muita gente boa Nossa, peguei a boia dos caras, mano Peguei a carne, moleque Tá ligado, que aqui é tudo nosso Nossa, a carne tá boa velho O que é que é o seguinte Deixa eu mastigar aqui rapaziada Hum, a carne tá boa mano Porque é que vocês não conseguem sentir gosto pela câmera Porque senão vocês iam ver velho Hum Então Pera aí que tá acabando rapaziada Desculpa aí a minha má educação Falar comendo, pronto, terminei Então assim, vocês estão vendo aí A conta de carro que veio Ontem foi no sábado, né Então teve bem mais pessoas aí Graças a Deus estava lotado o evento Então Conseguimos arrecadar aí bastante alimento Graças a Deus Família da Hornet mais uma vez Que eu pude contar com ela E ela me ajudou, graças a Deus Então a gente, a família da Hornet aí Conseguiu arrecadar aí Com certeza, com certeza aí Pessoas que vieram pra cá Que chegaram até mim Falaram comigo Nossa velho A canseira da Alaska Mais de Mais de 30 pessoas Então o coração da Hornet aí Graças a Deus é grande no interior A gente conseguiu aí Através de roupas Alimentos aí Ajudar as pessoas que precisam, né pessoal Porque graças a Deus Eu nunca passei fome, né Nem passei frio Então só quem passou mesmo É que sabe como é que é ruim isso E assim, não custa nada pra gente Fazer uma doação Seja 2kg de De alimento Seja uma roupa que a gente não usa mais, né Aquela roupa que tá Presa atrás do armário Então não só Não só quem veio aqui, tá pessoal Mas Se vocês puderem ajudar aí Agora provavelmente o Brasil inteiro entra na campanha do agasalho Então se vocês puderem aí ajudar Doando roupa que não usa mais Uma blusa que tá encostada lá no armário, né Que você não usa mais, não gosta mais Que passou de moda Então vamos doar pra quem tem frio, né pessoal Não custa nada Então vamos lá Vou mostrar um pouco do evento pra vocês Só que é o seguinte, rapaziada Aqui é os hard day venceros, malandro Aqui só tem motoclube Então, rapaziada Eu vou mostrar em silêncio Que esse povo aí não gosta muito de ser filmado Eu sei lá, né Então vamos fazer meio que em silêncio Vamos só mostrar uma parada aqui Que é o churrasco 0800 Que é grátis Que acho que tem logo um boi no ar Fritando no negócio ali Olha lá Cachorro Televisão de cachorro, né malandro Olha lá Sintonizou na TV Cachorro Olha lá Eles ficam aí Só observando a carninha Olha lá Os focinhos da Hornet funcionando Então eles estão aí Só esperando Deixa pra cair uma carninha da Hornet ali Olha lá Pessoal já Olha o tamanho do osso ali Parece fêmur de dinossauro O bagulho, mano Então o pessoal aí Já acabou aí Dando comida pros cachorros também O pessoal aí do motoclube Muita gente boa Queria agradecer A toda a equipe aí Do Alexandre Do motoclube aí Acabou Nos convidando pra esse evento maravilhoso E olha pessoal Só vou mostrar aqui de cantoneira Aqui também tem mais uma caixa de doação Graças a Deus Uma caixa cheia de Cheia de roupa E vou fazer agora um vídeo Rapaziada Mostrando como é que tá aqui hoje Mas no secreto Vamos lá Tendo show de rock Aqui no Barão Rapaziada Rapaziada Que vem acompanhando a gente aí Veio de longe aí Pra nos prestigiar Rapaziada Muito obrigado Valeu Vou mostrar o resto do evento aí Beleza Valeu Obrigado Então vou mostrar aí rapaziada Tem tenda de ir Aí ó Pessoal do DJ Marques aí Faz uns anéis personalizados Faz umas pulseiras Valeu rapaziada A gente boa pra caramba Aí tem bebida Aí tem crepe Tem comida E aí malandro A melhor barraca que tem aqui no evento Que é a barraca da Hornet E a Horneteira Aí olha um abeludo ali Sai daí Mosca Idiota E aí a moto não é pra usar mosca rapaz E aí o Hornetão Tá aí também Então queria agradecer a todo mundo Que veio aí no evento É Que acabou aí Contribuindo aí pro pessoal Fazendo a doação de alimento É Fazendo a doação de roupa né Então queria mostrar pra vocês o evento Graças a Deus aí Cada motinha dessa que entrou Tem várias motos Graças a Deus o evento lotou de moto Então vários motoclubes aí Parabenizar aí a união dos motoclubes né As pessoas motoclubes são bem unidas A gente tá aqui Em Valinhos Perdão Em Vinhedo né E veio gente de Ubatuba Veio gente de Minas Gerais Todos os motoclubes aí Acabaram vindo aí Pra poder Prestigiar aí o aniversário do motoclube Que tá fazendo aniversário aqui E também pra poder ajudar várias pessoas aí Com doação de alimento Com a doação de roupa Parabéns aí a todos os motoclubes Aliás todos os motoclubes E todos os motociclistas né Que o motoclube é feito de motociclistas Pessoas aí que andam com consciência Pessoas cabeça Venham muitas pessoas conversar comigo Então agradecer a todo mundo aí Parabéns a todos vocês que vieram no sábado e no domingo É isso aí rapaziada Família da Hornet Mais uma vez muito obrigado Vocês fazem a diferença Vocês ajudam o próximo E é isso aí Eu gosto de estar perto de vocês Porque pessoa que ajuda o próximo É da família da Hornet E eu quero estar perto Beleza rapaziada Valeu até o próximo vídeo Valeu Fui Fui